Sandra gostava do mar, Joana gostava de samba Ana gostava de Sandra, não sei se consigo explicar Mas Sandra gostava de samba, eu não gostava do mar Queria ficar com Joana, Joana queria samba Queria samba, Joana queria samba Queria samba Joana gostava de Ana, de Ana de samba e de mar Mas eu não gostava de samba, também não queria gostar Sandra gostava de samba, Ana gostava do mar Só eu não gostava de nada, nem samba, nem samba, nem mar Nem samba, nem samba, nem samba, nem mar Sandra gostava do mar, Joana gostava de samba Ana gostava de samba, não sei se consigo explicar Mas Sandra gostava de samba, eu não gostava do mar Queria ficar com Joana, Joana queria samba, queria samba Joana gostava de Sandra, de samba, de samba e de mar Mas eu não gostava de samba, também não queria gostar Ana gostava de samba, Joana gostava do mar Só eu não gostava de nada, nem samba, nem samba, nem mar Nem samba, nem samba, nem mar